Nem mesmo o Real Madrid consegue parar o Barcelona, que já é campeão espanhol e de forma invicta. Pelo Campeonato Brasileiro, Grêmio Sapeca 5x1 no Santos e Jair Ventura balança no cargo. E o Mengão, líder absoluto do Campeonato Brasileiro. Vamos falar também nas semifinais do Campeonato Rondoliense que começam nesta semana. Tudo isso em 3 Minutos de Esporte com o Roderley Corrêa. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, você que está acompanhando o 3 Minutos de Esporte com o Roderley Corrêa. Especial para o Rondônia ao vivo. Abraço para o Paulo, abraço para o Ivan, Luiz Carlos Pereira, do Santiago, Roa Junior. Galera, abraço a todos aí do Rondônia ao vivo, abraço a Porto Velho, enfim, todos os internautas que acompanham o site de maior audiência do estado de Rondônia. Vamos começar falando aí de Campeonato Espanhol, porque nem mesmo o Real Madrid conseguiu vencer a equipe do Barcelona, que já é campeã, já conquistou o La Liga, faltam ainda duas rodadas, mas o Barça campeão empatou por 2x2 contra a equipe do Real no Camp Nou nesse domingo agora. Os gols da equipe do Barcelona marcados pelo Luiz Soares e pelo Messi, e da equipe do Real Madrid marcados pelo CR7, o Cristiano Ronaldo, e depois o Gerrit Bale fazendo um golaço. Então, não perdeu nenhuma partida, no máximo, empatou 100%, não 100% porque não ganhou todos, mas assim, o aproveitamento do Barcelona nesse campeonato espanhol é fora de série. O Real Madrid preocupado aí com a Champions League, na verdade, mas enfim, vamos lá. Pelo Campeonato Brasileiro, olha o Grêmio, o sapecou, mas deu uma traulitada no Santos de 5x1. Santiago Roa Jr., você não vai falar muita coisa porque o teu Inter perdeu para o Flamengo também, a gente já vai falar sobre mais. Olha, 5x1 para o Grêmio, o Grêmio absoluto jogou muito, no primeiro tempo o Santos ainda conseguiu ali equiparar um pouquinho, o Grêmio fez 1x0, o Santos empatou, no finalzinho, no primeiro tempo, o Santos tomou o segundo gol. Mas no segundo tempo, só deu o Grêmio, só deu o Grêmio, e o Grêmio tirou o pé, hein? O Grêmio tirou o pé que poderia ser de 7, poderia ser de 8. Mas enfim, 5x1, o Grêmio está de parabéns, joga um futebol de primeira linha, um futebol de campeão da Libertadores, um futebol de um sério candidato ao Campeonato Brasileiro, e quem sabe até do tricampeonato da Libertadores da América para o Grêmio Porto Alegre. Então, meu amigo, está jogando demais o Grêmio, e na minha opinião, o Renato Gaúcho é o próximo técnico da Seleção Brasileira. O Tite já disse que não fica depois da Copa do Mundo, acho que o Renato Gaúcho hoje, o Grêmio hoje, é o time que tem o melhor técnico e que joga, apresenta o melhor futebol no Campeonato Brasileiro. E o Mengão? Mengão do meu coração, salve o Mengo Tengo aí, os torcedores do Flamengo, que acompanha aí o rondonialvivo.com, o grande amigo Serrão, enfim, todos os flamenguistas aí de plantão ligados aí no Rondonial Vivo, Flamengo 2x0 para cima do Inter, esse paquetá joga, hein? Esse paquetá tem estrela, esse garoto, esse moleque, sei não, hein? Vai ser de se bobear, o Flamengo ganha mais dinheiro com ele do que com o Vinícius Júnior. Mas enfim, fez um gol e depois o Everton Ribeiro acabou fazendo o segundo gol contra a equipe do Internacional. Um jogão de futebol, hein? Um jogão de futebol. O Fluminense do Luiz Carlos Pereira venceu a equipe do Vitória pelo placar de 2x1. O Vascão de virada venceu a América pelo placar de 4x1. O Vascão aí do Eliado, enfim, do Vicente, de todos os torcedores do Vasco aí de Porto Velho. E tivemos o Botafogo que perdeu para o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Grande abraço para vocês. Ah, não. Ah, grande abraço não. Vamos falar de Campeonato Rondoniense. Essa semana tem as semifinais do Campeonato Rondoniense. Santiago Roa Júnior e Luiz Carlos Pereira vão falar muito sobre isso aí. Estão com a mão no pulso do paciente aí, tem maior propriedade para falar sobre isso aí. Vamos lá. Vamos aguardar o que acontece nos primeiros jogos das semifinais. E a gente volta a falar na quarta-feira sobre futebol. E na sexta estamos de volta aí. Grande abraço, pessoal. Boa semana para vocês. Tchau, tchau.